Youngstown, Ohio Lex, se acorda. É o dia do seu casamento. Casamento! É o meu grande dia. Minha mãe consentiu. Amo o meu noivo. Tenho o vestido de noiva cigano perfeito. Nada pode dar errado. Eu quero bastante aplique. Quero ele bem comprido. Tá. E quero alguns cachos. Tipo um penteado vintage. Tudo bem. Posso deixar ele meio altinho em cima? Tá ótimo. O vestido chegou. Nossa, por que essas caixas gigantes? Você sabe. Eu dei o meu consentimento pra Lex se casar com o Kenny. Sei que teve muita confusão em torno desse casamento, mas não vejo a hora de ver a minha filha de noiva cigana. Parece que tá maior. Não sei como eu vou colocar o sapato. Nem eu. Tá difícil. Você vai ter que entrar embaixo do vestido e pôr. Eu não acredito que vou ter que fazer isso por um gadget. Muito lindo. Obrigada. Segura, filha. Tô pronta. Do outro lado da cidade, o noivo, Kenny, já está pronto para o seu grande dia. Eu nem acredito que eu vou me casar de verdade. Não podia estar mais feliz. Mas chega um casal que não foi convidado. Que bonito. Boa decoração. Eu adorei. Oi, mãe. Filho. Que bom que vocês vieram. Como você tá? Tudo bem, mãe. Meio nervoso. A Mary Ann disse claramente pra eu abandonar minha família. Mas eu não pude. Como eu poderia fazer isso? Por que tá chorando, mãe? Porque você é o meu bebê e eu tô feliz. Eu não sei o que é um cigano, mas que se dane. São ladrões, tridentes, sei lá, eu não ligo, não me importa. Podem entrar pra minha família, beleza. Tudo bem. Mas ele não vai abandonar a família dele. Ponto. Fim de papo. Se ela quer brigar, que seja. A cigana Lexi acaba de chegar ao seu casamento. Embora sua mãe tenha pedido ao noivo Kenny que abandonasse sua família para casar com Lexi, a mãe de Kenny foi à cerimônia. Ele não vai abandonar a família dele. Ponto. Fim de papo. Se ela quer brigar, que seja. Mary Ann ainda não sabe que o seu futuro gerro lhe traiu. Quando eu vi a Lexi, ela tava simplesmente maravilhosa. Eu fiquei paralisado. O cabelo, a maquiagem, o vestido, tava tudo perfeito. Era a primeira vez que eu vi o Kenny naquele dia. E ele tava tão lindo. Eu me senti feliz. Você tá muito linda. Obrigada. Queridos amigos, estamos reunidos neste dia lindo para celebrar a união de Alexis e Kenny no sagrado matrimônio. Este é um dia de muitas bênçãos e alegrias. Eu vi uma mulher que eu sabia que era a mãe do Kenny. Eu sabia que era ela, porque eu posso reconhecer o Magadze a quilômetros. Dá pra sentir o cheiro ruim deles, porque cigano cheira bem. Mas esses Magadze fedem. Eu sabia que eram eles, porque Magadze fede que nem peixe podre. Eu acho que deve ser a mãe do Kenny. Onde? Ali, olha. Eu acho que é ela. Disseram pra mim que ele tinha renegado a família, mas então foi uma grande mentira. Se há alguém aqui entre os presentes que se opõe à união deste casal hoje em matrimônio... Eu me oponho. Como assim? O que é isso? Você mentiu. A sua família Magadze está aqui. O quê? Vem aqui. Senta essa sua bunda gorda na cadeira. Não, sinta você a sua bunda. Como é que é isso? Sabe aqui. Não bota a mão dela. 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 É o casamento do meu filho, sua vaga. Não adianta. Sua louca. Caramba, não. Gajé, não tem casamento e não tem a mão dela. Você não vai pagar a bandeira dele. Não, fiquem aqui. Essa mulher é louca. Cala a boca, sua louca. Ei, você não prometeu que ia vir pra nossa família e deixar a sua família pra trás? Você não prometeu isso? Não disse que eles não vinham? Mas chamou eles, não? A gente tá aqui. Gajé é tudo mentiroso. Agora vai ter que aguentar. Gajé é mentiroso. Tá vendo, Lexi? Eu te renego. Você não é mais a minha filha. Eu tô com a... Eu amo ele e é isso que importa. Se você quer me renegar, vá em frente. Vai se fud... Eu não tô nem aí. Que absurdo. Ótimo. Vai com ele. Lexi, você me surpreendeu agora. Isso é um absurdo. Fecha a porta quando sair, vai? É uma traição. Isso, vai embora. Uma traição aos nossos costumes. Para de filmar. Dá um minuto. Para. Para de me filmar. É sério. Mãe. Mãe. Se a Lexi quer fugir com o Gajé, que fuja. Que seja, porque eu não quero mais saber. Eu lavo as minhas mãos. Você tá bem? Não sei. Eu não acredito que ela fez isso. Eu nunca tinha enfrentado a minha mãe daquele jeito. Mas não posso perder o homem que eu amo. Eu amo o Kenny e vou ficar com ele de qualquer jeito. Mesmo se eu tiver que deixar ela e os ciganos. Podemos continuar? E sob os olhos de Deus, Alexis, aceita a Kenny como seu amado marido? Aceito. Kenny, você aceita a Alexis como sua fiel e amada esposa? Aceito. Pelo poder conferido a mim por Deus e pelo estado da Carolina do Norte, eu os declaro marido e mulher. Kenny, para selar essa união, dê um beijo na sua esposa. É para o prazer que apresentam vocês, Kelly e Alexis. Vai! 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 Eu ainda não desisti da minha mãe. Vou pensar no jeito de fazer ela aceitar. Ah! Não! Mesmo com a confusão, meu casamento cigano foi lindo. E estou feliz de ter casado com o Kenny. Foi a melhor sensação desse mundo. Eu nunca me senti tão feliz. Entrou no meu olho. Depois de toda aquela confusão, a gente finalmente tá casado. É. Beija! Beija!